Tem gato aqui não. Cadê o bichinho? Tem gato aqui não. Cadê o bichinho? Oh, me deixa. Você não tem o que fazer, não? Um cheiro. Um cheiro. Você gosta de eu? Você gosta de eu? Eu gosto. Cadê? Cadê? Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu também. Eu também. Eu também o quê? Eu também o quê? Gosto de você. Diga, a. Diga, a. Não, você que diz. Não, você que diz. É você, B. B. Tá moco? Tá moco? Eu não tô moca não. Você quem tá. É você quem tá. É você. É você. Oh, meu papo merda. Vem. Vem. Ô, dona Irene, o que é tacacá? Tacacá? Agora sim. É quando você tá com vontade de rir, aí se é tacacá. 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 Aulas de inglês. Bléu. Jó, bléu. Tô. Pou. Dona Irene. Jó. Fala o abecedário em inglês A B G G A B C A G G F G H E O U Só besteira Dona Ireno, o que é ratuna matata? Ratuna na batata? É? Não, faça a pergunta de novo O que é ratuna matata? Ratuna Matata Matata É um rato grande comendo batata Eu só fui boeta da poupola sagrada Se a gente toma banho pra ficar limpo Por que a gente precisa lavar a toalha? Porque tem tirada Quando a gente toma o banho Muita gente toma banho, não se moia Eu me enfoco, eu não digo quem é Tem muita gente que se moia e tira o grudo na toalha É aquela cervezeira Dona Ireno, o que é uma pessoa reacionária? Vixe Eu não sei não Reacionária Vixe Reacionária Eu pedi pra senhora E fazer um favor pra mim A senhora chegou muito cansada Não, Ireno, tá muito cansada Não vou não Eu fui disso Apois pega um real senhora E vá E ela foi Só pensa em dinheiro Não teve cansaço que deu jeito Dona Ireno, como é que se escreve Zero em algarismo romano? É só pegar a tabuada e sentar em cima Não, zero Porque são placas tectônicas 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 Eu pego uma placa e entro de pectônia Foi o que veio na minha cabeça Mãe, quem mora na Bosnia é o que? Quem mora onde? Na Bosnia É uma fossa Mora na Bosnia É Bosnia não Não Como é? Quem mora na Bosnia Quem mora em Mossoró? Mossoróense Quem mora na Bosnia? Bosento Quem mora no Peru Piruzento Quem mora no Acre? Vixe Não sei não É o que? Acrente Quem mora em Currasnovo? Currasnovense Em Pau dos Ferros? Pau dos Ferrense Em Barahuna? Barahunense No Afeganistão Afanegistão Afanegistão Ense Porque é Mossoróense Aí tem que ser Ense O final de todas as palavras Tudo é Ense Chile Chileense Fortaleza Fortaleza Ense Rio de Janeiro Carioca Não terminava tudo com Ense E não foi Já não saiu do Rio de Janeiro Sim, porque Rio de Janeiro não é No Espírito Santo Amém Ontem eu não vim pra escola porque eu tava do? Ente Mindo, mãe Ah, porque eu tava doente Dormindo Sim, dormindo é coisa pra preguiça Me vai dizer doente Não, não, gente Devemos amar o? O pai Próximo Ah, o pai, tá bom Todos nós devemos ser a? Analfabeto Analfabeto É não, é a minha Quem planta? Seus malos espantam Por que o Obama tá vigiando a gente no Facebook? Quem? Obama Obama? Barack Obama tá vigiando todos os brasileiros Por quê? É isso que a gente quer saber, né? Ele não disse, ele disse a nós não entendo Por quê? Eu sei Como é que ele disse? É o que eu disse Eu tenho que ser brasileiro Como é, homem? É o que eu disse Eu tenho que ser brasileiro Você entendeu? Eu lá sei, homem Dona Ireno Quer reeducação alimentar? Ré? Reeducação alimentar Ximari Só tem que perguntar doida Eu não sei não Olha, presta atenção Reeducação alimentar Presta atenção na coisa Entender a outra Vai ser o nome Vai ser o nome É Irene Irene Sim, seu nome é Irene também Sim, seu nome é Irene também Vala Vala Você é meu chará Sim, meu chará Então você não é gato, é gata Você não é gato, é gata Obrigado, eu sou a... Peraí Peraí Obrigado, eu sou a gata mesmo Obrigado, eu sou a gata mesmo Eu sou a gata velha e você é a gata nova Sou a gata velha e você é a gata nova Não, nova é você Não, nova é você 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 Ora Vai dormir, deite Deite, eu tô deitada Deite Ei Ei Você fica em pé no cansa não? Você fica em pé no cansa não? Ah, coitado Ah, coitado Você vai dormir Você vai dormir Vai você Eu vou assistir a novela Eu vou assistir a novela E vai, vambora comigo Ei, tá dormindo? Ei, viado Eu vou assistir a novela